Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, sofredores, mas também vencedores da fé, sobreviventes, mas como todos, vítimas também, da Watt Tower, da Torre de Vigia ou das Testemunhas de Jeová, esta organização multimilionária, mas que, na verdade, se disfarça de religião, na verdade, é uma seita, uma empresa sectária, que domina a mente das pessoas e as leva cativas de um engano, de um engano tão brutal, tão dramático, que chega a destruir vidas e famílias. Como destruiu minha vida? Para aqueles que estão entrando aqui por primeira vez, me apresento, sou Adriano e vivi quase 50 anos dentro dessa organização, onde ocupei muitos postos de responsabilidade lá dentro. Eu era ancião de congregação, cheguei a ser coordenador de congregação, fazia parte de comitês de serviço das congregações. Eu era instrutor de metodologia de idiomas, discursantes de assembleias e de congressos regionais, e também discursante das escolas de anciãos. Assim que eu não era um anciãozinho desses aí, que estão aí simplesmente como bonecos da Torre de Vigia. Eu sim fui enganado e fui um tonto da Torre de Vigia, até o momento que eu comecei a observar injustiças tão grandes e comecei a descobrir todas as falcatruas e os enganos dessa religião. E até que ponto eles se metiam tão profundamente na vida das pessoas? Para levá-las como robôs, como zumbis espirituais, como marionetes, como fazem até hoje com aqueles que ainda não despertaram. Mas a Torrelândia, como dizemos, a Torre de Vigia, a Babilônia, que faz parte de Babilônia Grande, conforme foi mostrado nesse canal, as profecias que eles mesmos diziam de outras religiões estão cumprindo primeiramente neles. Os seus adeptos estão sumindo das suas reuniões, como as águas do Eufrates secaram e deixaram Babilônia exposta. Como nunca antes, o corpo governante, que comanda o lado espiritual desta organização, mas na verdade é comandado por acionistas multimilionários da grande empresa chamada Watchtower Bible in Tract Society, Pensilvânia. Na verdade, este corpo governante, que agora são dez, nomearam dois mais, para mudar um pouquinho a cara desse corpo governante que na mídia já estava muito suja, no descrédito total. Este corpo governante está entrando num desespero, no afã de deter a sangria, de deter a hemorragia que está acontecendo nesta organização. As pessoas estão saindo dali em bandos e não dão nem explicações. Por quê? Porque as mentiras estão ficando tão evidentes e comprovadas por documentos e por testemunhos vivos de pessoas que estão dispostas a ir a tribunais e dizer o que estão vivendo aí dentro, de que está se tornando irreparável o dano que eles mesmos estão causando para eles como organização. Não existe mais nada que possa limpar a sua imagem, Torre de Vigia. E você, adepto que está aí dentro e que quer ainda continuar aí, você está fazendo um papel de inécio. Um papel de, como digo eu, de chupa-dedo crônico. Por quê? Porque as provas estão na tua cara de que você está numa mentira e você quer continuar aí. O que eu posso fazer? Nada. Simplesmente é trazer informações e mostrar aonde vocês estão. Nesta semana nós trouxemos várias novidades aqui. Trouxemos novidades como que, por exemplo, em breve, um plano de ação desta organização é começar a tirar do vocabulário comum deles palavras como mundano. Já não você poderá falar de cara ao público. Por quê? Porque isso é preconceito e pode ocasionar danos econômicos à empresa por processos de discriminação e preconceito. Também eles vão começar a se desvincular de alguns adeptos que recebem benefícios, como os superintendentes de circuito, que agora já serão chamados de ministros viajantes. Tudo por aspectos legais. E os pioneiros especiais também serão ministros voluntários para desvincular a empresa de qualquer obrigação com essas pessoas de futuros processos. E muitas outras coisas, como que para as pessoas na suposta pregação, que eles já nem vão quase nas casas das pessoas, devido ao descrédito e como eles estão mal falados diante da sociedade, eles não dirão mais, te convido ao salão do reino. Não, te convido ao nosso local de adoração. Isso é. Eles não poderão mais falar, somos membros. Não, não, não. Nós somos adoradores. Nós estamos na fé das testemunhas de Jeová. Tudo isso mostrando que não podem mais estar na membresia, como membros. Porque, então, eles fariam parte da grande maquinária da empresa. E isso os vincularia juridicamente. Tudo isso são mudanças que estão demonstrando o desespero desta organização, que, como eles mesmos profetizaram, os governos da terra, a fera, a cor de escarlate, está começando a despojá-los de seu poder. E os adeptos estão abandonando. As águas do Eufrates estão secando. E tudo isso foi exposto neste canal esta semana. Queria também dar um destaque especial para o dia de hoje, que é o Dia Nacional da Tolerância, aí no Brasil, das religiões. E quero elogiar muito a ação de Edson Reis, meu amigo e companheiro que foi à Avenida Paulista, no MASP, e com suas pancartas, denunciava a intolerância religiosa das testemunhas de Jeová para com seus ex-adeptos. Aonde a cúpula das testemunhas de Jeová orienta aos seus adeptos ao ódio, ao repúdio, a não dizer nenhum oi para aqueles que decidiram se afastar desta organização. Ainda que não tenham feito nada errado. O simples fato, como eu, por exemplo, que, por descobrir todas as falcatruas e as mentiras desta organização, disse, não quero mais estar aí. Hoje, eu perdi o contato total com toda a minha família, porque eles não querem mais ter contato comigo. Na verdade, para mim, já também, eu prefiro até que não tenha. Porque, enquanto tiverem contato com esta organização satânica, eu não quero ter contato com quem tem influência demoníaca. Não quero. Se vocês duvidam disso, pesquisem a tua religião. E vocês verão que, dentro da tua religião, está cheio de satanismo. O maior defensor de vocês, Testemunhas de Jeová, aqui na Europa, dos assuntos legais, e que está um vídeo dele na página oficial de vocês, em Assuntos Legais, um vídeo dele, se chama Máximo Introvigne. Este homem é um renomado satanista mundial. Ele tem obras e mais obras, livros e mais livros escritos sobre satanismo do mais escuro que você pode imaginar. Ele é um satanista. E ele é um colaborador da Torre de Vigia. E está na tua página, um vídeo dele. Sem dizer que vocês sempre consultaram espiritualistas para a tua tradução do Novo Mundo. E vocês depois condenam a prática do espiritismo usando textos bíblicos. Então, eu não venho aqui criticar nenhum tipo de religião. Eu venho aqui dizer da hipocrisia das Testemunhas de Jeová. Que criticam algo, mas depois utilizam destas pessoas para seu benefício próprio. Mas, o vídeo de hoje, eu fiz um pequeno resumo, né? O vídeo de hoje, conforme essa manhã, eu dando um passeio, os avisei. Eu venho aqui dar o não o meu parecer. Não. Eu não sou ninguém para dar um parecer. Cada pessoa, individualmente, deve ter o seu parecer. E cada um tem a sua consciência diante daquilo que ele considera o seu Deus. No meu caso, eu sou cristão. Eu tenho a Cristo como real na minha vida. É o meu líder. É o meu Deus. É o meu governante. Que também eu adoro ao Pai Celestial, o Todo-Poderoso que está nos céus. O Pai de nosso Senhor e Salvador Cristo, que também é Deus. Essa é a minha postura religiosa. Para mim, a religião verdadeira é Cristo. E se acabou. Como diz em João 14,6. Onde o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não é por mim. O tema do vídeo de hoje é as testemunhas de Jeová e o sexo. Claro. Isto sempre foi um grande assunto dentro das testemunhas de Jeová. Um grande tabu. Por quê? Porque esta organização, como as origens da própria igreja, era por medo em seus adeptos. O medo do pecado e de uma destruição por parte divina devido ao pecado. Eles se aproveitam desta debilidade humana para implantar o medo no coração e no cérebro do ser humano para fazê-los escravos dos seus desejos e também das suas ordens. E o sexo sempre foi devido às instruções que contém as escrituras sobre o sexo e sobre a imoralidade sexual e sobre o adultério e a fornicação. Esta organização se aproveitou de todo este conjunto de normas que são bíblicas, não são das testemunhas de Jeová, para fazer deste assunto um assunto de extremada pressão em cima de seus adeptos. Uma testemunha de Jeová, desde que ele conhece as doutrinas, já é salientado desde um início que Deus é um Deus santo, puro e que vai exigir dele santidade e pureza. E isso diz as escrituras realmente. Mas também as escrituras dizem e recordam sempre de que Deus e Cristo sabem de que somos pó e imperfeitos. Quando Cristo pegou e viu seus discípulos dormindo, quando ele pediu para que eles ficassem despertos, Cristo disse o espírito é ansioso mas a carne é fraca. Tanto Deus o Todo-Poderoso como Cristo conhece a nossa natureza humana e conhece as nossas fraquezas e também foram eles os criadores da natureza humana. Deus criou a Cristo e Cristo criou todas as demais coisas conforme diz as escrituras. E no começo Deus criou homem e mulher diz as escrituras. Por isso é que eu quero abordar aqui o que diz as testemunhas de Jeová sobre o sexo. Fala a Bíblia sobre o sexo. Pois claro que a Bíblia fala sobre o sexo. Mas para mim no meu caso agora eu não vou opinar dar a minha opinião. Eu simplesmente quero dizer que para mim Adriano este não é um assunto tabu. Para mim o sexo é parte da demonstração divina de amor. Simplesmente. Eu resumo assim o que é o sexo. Na minha visão eu não estou falando do que a humanidade ou do que pessoas depravadas desenvolveram em suas mentes dos absurdos que cometem pelo sexo dos abusos sexuais que se cometem da prostituição da venda do tráfico de mulheres para o sexo eu não falo nada disso eu não falo do abuso de pequenos não estou falando nada disso agora. Tudo isso existe. Mas o que eu estou falando agora é sobre o ato divino da criação e do estabelecimento do sexo como uma demonstração de amor para conosco. Eu quero começar este vídeo com um poema de Carlos Drummond de Andrade Carlos Drummond de Andrade disse umas palavras bonitas que eu amo este poema de Carlos Drummond de Andrade que mostra o lado romântico e bonito que pode existir entre duas pessoas um homem e uma mulher e ele diz assim o tempo passa não passa no abismo do coração lá dentro perdura a graça do amor florindo em canção o tempo nos aproxima cada vez mais nos reduz a um só verso e uma rima de mãos e olhos na luz não há tempo consumido nem tempo a economizar o tempo é todo vestido de amor e tempo de amar o meu tempo e o teu tempo amada transcenda em qualquer medida além do amor não há nada amar é o sumo da vida são mitos de calendários tanto ontem como agora e o teu aniversário é um nascer a toda hora e nosso amor que brotou do tempo não tem idade pois só quem ama escutou o apelo da eternidade que bonito que bonito poema de carlos de andrade quando o amor existe o sexo torna-se um complemento de uma demonstração divina de que fomos feitos para amar e sermos amados sim fala a bíblia de amor fala tenha sagradas escrituras palavras de amor ou de sexo fala ela disso claro que ela fala disso claro que a bíblia e as escrituras falam de amor e de sexo é lógico que sim eu encontrei aqui umas palavras muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês por exemplo em Gênesis capítulo 1 do 27 ao 28 ali diz assim deixou eu pôr em português que está aqui em espanhol diz assim Gênesis 1 27 vamos analisar primeiro alguns textos bíblicos que mostra que que o sexo é algo instituído por Deus diz assim e depois nós vamos ver as testemunhas de Jeová e o sexo eu não estou dando minha opinião não quero que depois nos comentários digam Adriano você está falando não eu não vou dar minha opinião eu quero que vocês analisam o que diz se as escrituras sagradas dizem algo do sexo e depois o que dizem as testemunhas de Jeová e depois nós vamos ter uma participação especial de alguém que quer entrar aqui quer entrar aqui e dar sua opinião sobre este assunto em Gênesis capítulo 1 do 27 até o 28 diz assim Deus criou Deus pois o homem a sua imagem e a imagem de Deus o criou macho e os criou homem e mulher e Deus os abençoou e lhes disse frutificar e multiplicar vos na verdade esta palavra significa tenham relações sexuais isso então partindo deste ponto as escrituras e Deus criou o sexo Deus não cria nada mal o que Deus criou é bom disse frutificar e multiplicar vos tenham relações sexuais e depois disse e enchei a terra e sujeitai domine sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todos os seres vivos que se movem na terra Gênesis 1 do 27 ao 28 mostra que Deus disse aos humanos que tivessem relações sexuais e disse criou homem e mulher depois em Gênesis 2 do 23 até o 24 o homem disse isto agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne ela será chamada mulher porque do homem foi tirada portanto o homem deixará seu pai e sua mãe se apegará sua mulher e eles serão uma só se apegará a base do que vimos em Gênesis 1 da ordem de Deus tinham que formar uma família e para formar uma família tinham que ter relações sexuais depois provérbios capítulo 5 do 15 ao 19 aqui vemos se as relações sexuais são descritas na bíblia como também não só para procriação mas também como um ato de amor prazenteiro Deus criou o sexo como uma demonstração sincera do amor mas que também se pode extrair muito prazer e diz assim provérbio 5 do 15 ao 19 diz bebe água bebe água da tua cisterna e água fresca do teu poço está dizendo ao homem mas também podemos dizer à mulher desfruta do teu marido da tua mulher do teu companheiro da tua companheira desfruta desfruta tenha relações sexuais é o que está dizendo e diz assim derramar-se-ão as vossas fontes as fontes do amor e do prazer os vossos riachos pelas ruas não é uma pergunta você vai ficar aí dedicando o teu carinho por aí não não deixe-os ser apenas para você e não para os estranhos com você que tua esposa ou teu marido sejam teus que você desfrute da tua vida sexual e do teu amor dentro do matrimônio que nem só tem que ser sexo né pode ser momentos de carinho e aí diz que sua fonte seja abençoada e regozije-se com a mulher da sua juventude servo amoroso e gazela graciosa e aí diz que seus seios te satisfaçam em todos os momentos e que seu amor te embriague para sempre o que está dizendo aqui o sábio em provérbios está dizendo que era só para procriar não está dizendo que eles deviam ter afeto e carinho e carícias que fizessem até mesmo embriagar-se quando uma pessoa se embriaga de bebida é que ele bebeu demais está dizendo que tem que exagerar não mas que se ambos querem que desfrutem do prazer sexual é o que está dizendo provérbios 5 do 15 ao 19 Deus criou o homem e a mulher e o sexo para que ambos não só procriassem mas também como vemos aqui em palavras inspiradas desfrutassem deste momento de prazer aonde Deus estabeleceu este acordo entre o homem e a mulher aqui não está dizendo que outros deviam opinar sobre isso não é? não diz que os outros devem estar fora não tem que estar com os estranhos na rua não, não na tua casa depois Marcos palavras de nosso Senhor Jesus Cristo 10 dos 6 ao 12 diz mas desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea homem e mulher e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne consequentemente eles não são mais dois mas uma só carne que bonitas palavras portanto que Deus uniu ninguém separe e em casa os discípulos perguntaram-lhe novamente sobre isso e ele lhes disse qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra ela e se ela repudiar seu marido e se casar com outro comete adultério todos nós sabemos que as leis da moralidade bíblica são claras a bíblia condena como nós vamos ver em 1 Coríntios a imoralidade sexual de vários tipos mas também condena o adultério como sendo o único motivo bíblico eu não estou dando aqui a minha opinião eu deixo que vocês raciocinem eu tenho minha opinião mas não quero induzir ninguém mas a bíblia diz que o único motivo válido para alguém se divorciar é a traição ou adultério mas cada um decide qual é o tipo de traição e adultério que sofreu também existe a deslealdade e o adultério moral e espiritual Cristo disse que até mesmo aquela pessoa que está pensando em outro a ponto de ter paixão já cometeu no coração adultério não é? então tudo isso é algo muito pessoal ninguém pode julgar ninguém nisso porque cada um levará sua responsabilidade diante de Deus depois 1 Coríntios capítulo 7 perdão 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9 diz ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus não vos enganeis nem os imorais nem os idólatras isso é 1 Coríntios 6 e 9 nem idólatras nem adultos afeminados nem homossexuais herdarão o reino de Deus a Bíblia aqui essa expressão está expondo práticas sexuais então a Bíblia fala de sexo agora cada pessoa decide o que quer entender e aplicar ninguém pode obrigar ninguém a fazer ou não fazer determinadas coisas isso se chama intolerância não é? se alguém pergunta a Bíblia fala sobre esse assunto fala está aqui escrito não é eu que estou falando está aqui escrito mas não cabe a mim condenar ninguém por praticar determinadas coisas dizem dizem as escrituras que não cabe ao ser humano julgar a outros só a Deus não é? assim que cada um é livre e renderá contas a Deus do que faz com sua consciência não é? mas a Bíblia fala de relações sexuais 1 Coríntios 7 do 1 ao 8 diz quanto as coisas sobre as quais você me escreveu é bom que um homem não toque em uma mulher porém por causa da imoralidade tenha cada um a sua própria mulher e cada um o seu próprio marido e cada um o seu próprio marido aí diz cumpra o marido o seu dever para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido cumpra o seu dever significa isso que tem que ter relações sexuais obrigadas não não é isso quando duas pessoas se casam você subentende que se querem e que se amam não é? mas em nenhum lugar das escrituras você encontra proibindo taxantemente certas práticas sexuais tudo aquilo que vai além das escrituras é presunção de quem o faz por isso o matrimônio ele é algo muito particular eu fui ancião de congregação 12 anos eu escutei coisas que vinham esposas ou maridos comentar coisas que eu particularmente dizia olha isso é um assunto de vocês eu não tenho que entrar aí e eu já disse isso a matrimônios também a bíblia em gálatas 5.19 fala das obras da carne quando diz que as obras da carne são manifestas as quais são imoralidade impureza lascivia e muitas outras coisas mas quando a bíblia fala sobre imoralidade sexual ela é muito específica na maioria dos casos em dizer que é de pessoas que não estão casadas ou que não assumiram um compromisso legal diante de Deus de estarem unidas e isso cada pessoa decide como fazer cada um rende contas a Deus de como leva seu relacionamento alguns registram legalmente como um casamento legal outros decidem fazer um voto pessoais eles com Deus e quem é que vai julgar isso? uma religião quem é você para julgar o teu próximo? cada pessoa leva a sua responsabilidade diante de Deus não é uma seita de dominação mental que vai ter que determinar agora o que você tem ou não tem que fazer depois em Hebreus capítulo 13 o versículo 4 diz que o matrimônio seja honroso em todos os sentidos e o leito conjugal imaculado porque Deus julgará os imorais e adúlteros agora temos que entender porque o que diz as testemunhas de Jeová sobre isso? aí o corpo governante e sua cúpula para ter e implantar o medo até mesmo dentro dos matrimônios se metem lá dentro da cama do quarto dos casais quando eles dizem aqui que o casamento seja honroso em todos os sentidos e o leito matrimonial imaculado a palavra inspirada não quer dizer as práticas que está levando o casal não está querendo dizer que este casal não acolhe o seu leito pondo outras pessoas ou sendo adúlteros quando um marido é casado e está tendo relações com ele está maculando o seu leito conjugal está perdendo sua pureza quando a esposa faz o mesmo está traindo o seu marido ela está maculando o seu leito conjugal é nesse sentido que Paulo escreveu já a torre de vigia aproveitou para se meter aí lá dentro lá dentro do matrimônio cristão fazendo com que matrimônios se desfizessem eu recebi o testemunho e um dia eu vou entrevistar ela aqui que ela disse pessoalmente eu destruí o meu matrimônio porque eu segui tanto as instruções não bíblicas as instruções da organização que não dei ao meu marido coisas que sim eu poderia ter feito porque eu também queria mas não fiz porque meu marido não era cristão e na organização eles se meteram dentro do meu matrimônio totalmente e eu me neguei ao meu marido muitas vezes então eu destruí o meu matrimônio agora que eu estou desperta eu ainda tenho meus princípios de moral mas tem muitas coisas e muitos afetos dentro do meu matrimônio que eu hoje sei que eu poderia ter salvado o meu matrimônio por isso eu não digo querida que você destruiu o teu matrimônio por isso não o matrimônio com amor quando tem amor de verdade supera todas as coisas os matrimônios quando não tem amor de verdade então terminam se destruindo ou as vezes existiu amor mas foi se desfazendo eu quero agora convidar aqui a esta conversa uma pessoa uma pessoa que quer entrar ela quer entrar aqui mas antes dela entrar aqui eu quero ler pra vocês uma coisa interessante sobre o que as testemunhas de Jeová como elas tratam o assunto do sexo não é então aqui na deixa eu achar um momentinho deixa eu achar deixa eu ver não é este é aqui isso no no livro verdadeira paz e segurança de que fonte na página 145 capítulo 13 a organização das testemunhas de Jeová diz seu conceito sobre o sexo que faz que diferença faz então agora nós vamos ver o que dizem as testemunhas de Jeová sobre o sexo e como eles utilizam o parecer deles para condicionar a vida de muitas pessoas e às vezes destruir matrimônios porque eles entram em práticas sexuais que eles chamam de imoralidade ou eles chamam de de coisas sujas que eles não estão autorizados a fazer com isso eu não estou dizendo que as pessoas devam fazer só que o que eu estou dizendo é que cada casal é que tem que decidir na sua vida íntima o que querem ambos fazer porque não é só um que quer fazer algo e o outro tem que aceitar ou e não não funciona assim se uma das partes não está de acordo tem que se respeitar isso é amor tem que se respeitar mas não cabe a nenhuma religião se meter no meio isso sim é macular o leito conjugal que você esposa ou você marido permita que uma organização que não tem base bíblica nenhuma para se meter aí se meta dentro do teu matrimônio isso é por isso lembremos que Deus instituiu o sexo e não só instituiu o sexo porque lá em provérbio 5 disse que se deveria usufruir do prazer do ato sexual e se vamos então ao cântico de Salomão e as expressões de afetos físicos de prazer que se lê ali vemos que realmente este é um assunto que está nas escrituras agora debaixo do subtítulo o matrimônio honroso entre todos o parágrafo 5 deste livro verdadeira paz e segurança de que fonte as testemunhas de Jeová o seu corpo governante diz o seguinte a bíblia exorta o matrimônio seja honroso entre todos e o leito conjugal imaculado porque Deus julgará os fornicadores e os adúlteros fornicadores e os adúlteros e aí diz portanto Deus é contra aqueles que se empenham nas relações sexuais fora do matrimônio correto até aí estão indo bem isto é coerente com o fato de que Deus ao dar ao primeiro homem um cônjuge ele mostrou que era da sua vontade que o homem e sua esposa se tornassem uma só carne numa união duradoura cerca de 4 mil anos depois o filho de Deus mostrou que seu pai não havia abandonado esta norma quando Cristo repetiu de que o homem não deveria deixar a sua esposa mas que ambos faziam um matrimônio e uma só carne mas é tal norma desnecessária desnecessariamente restritiva priva-nos de algo bom e aí continua dizendo que o adultério viola a lei divina que serão julgados os adúlteros coisas que todos sabemos aqueles que cremos porque tem pessoas que e eu respeito que não tem nem mesmo a bíblia como autoridade e eu respeito quando eu por exemplo quando vou estudar as escrituras agora eu faço uma oração sincera e peço a orientação do espírito santo de Deus para que as palavras inspiradas por ele cheguem ao meu coração por que eu digo isso? porque eu aprofundizei muito na origem das sagradas escrituras e me dei conta que os pais da igreja foram muito tendenciosos também na hora de organizar os livros bíblicos em conveniência da igreja para mantê-la baixo domínio tanto é que alguns livros da bíblia não estão nem em ordem cronológica e alguns livros que eles consideraram não canônicos eles deixaram fora porque também não era conveniente para a igreja naquela época então sim que as sagradas escrituras são inspiradas por Deus mas também temos que saber entendê-las e pedir a orientação do espírito santo para que o que lemos chegue ao nosso coração e não sejamos induzidos a crer em homens pode ver que as testemunhas de Jeová citam um assunto e depois dão opinião do corpo governante em cima para fazer você acreditar que o que você está lendo é bíblico mas não é uma opinião humana por isso que em certa medida eles vão dizendo coisas que parecem muito corretas mas você vai ver que de repente eles se metem num algo tão profundo que eles não deveriam se meter porque a bíblia não lhes dá autoridade para isso diz assim o parágrafo 7 o parágrafo 6 no final diz assim que os filhos sofrem ao divórcio tudo isso ao considerar essas coisas não concorda que a condenação do adultério por Deus é para o nosso bem a sua palavra mostra que aquele que tem genuíno amor ao próximo não comete adultério e aí diz o parágrafo 7 conforme também já vimos a bíblia expressa também o julgamento de Deus contra os fornicadores aí eles dizem o que é a fornicação embora o uso bíblico deste termo possa incluir as relações sexuais por parte de pessoas não casadas bem como o adultério tem um significado muito mais amplo agora entra a opinião deles a palavra para fornicação usada ao se registrarem as declarações de Jesus e seus discípulos é a palavra grega porneia deriva-se da mesma raiz com o termo moderno pornografia já eles já entraram agora na pornografia para também induzir você a pensar que a pornografia que realmente pode ser muito danina e tem um lado de verdade nisso mas eles já estão numa indução de pensamento para se meter lá dentro do teu matrimônio e aí diz porneia foi usada nos tempos bíblicos para descrever todas as formas de relações sexuais ilícitas agora eles já entram a dizer que você casado tem que ter cuidado porque você pode estar praticando porneia por algumas práticas sexuais que você tem no teu matrimônio sendo que a bíblia não disse isso é já uma dedução do que eles acham devido a estudar este termo aí diz não inclui apenas as relações sexuais comum entre pessoas não casadas entre si mas também relações sexuais pervertidas entre tais pessoas neste respeito outra obra de referência diz que porneia pode também ser um vínculo um vício desnatural sodomia notem como agora já tomou um tom totalmente invasivo na decisão pessoal de cada pessoa sendo que a bíblia foi específica os fornicadores e os adúlteros não não são abençoados por Deus isso é o que diz a bíblia e agora estou dizendo o que diz as publicações das testemunhas de Jeová depois diz assim quem comete fornicação deveras prejudica e usurpa os direitos dos outros e aí vai dizendo muitas outras coisas que não é o assunto que nós estamos falando vai falar um pouco sobre a fornicação o que ela significa quem participa em fornicação participa em prejudicar a consciência da outra pessoa claro é o que nós já escutamos muitas vezes também afeta as famílias provoca dores emocionais frequentemente se relacionam com a imoralidade sexual também doenças venéreas é tudo o que está dizendo aqui que a fornicação ou a imoralidade sexual pode causar e realmente pode causar aí diz assim que Deus não vai tolerar nunca a fornicação ele vai repudiar isso ele diz o desejo apaixonado pode fazer com que as pessoas prefiram cegar-se para tais danos mas acha que Deus na sua justiça passará por alto ou tolerará tal desrespeito calejado para com os direitos dos outros a palavra de Deus exige que se ame ao próximo como a si mesmo e que se honre não rebaixe ou repudie seu arranjo sagrado para o matrimônio muito bem depois diz assim palavras da torre de vigia das testemunhas de Jeová porque o tema é as testemunhas de Jeová e o sexo né diz assim que dizer do homossexualismo conforme já vimos olha o que diz as testemunhas de Jeová esta prática está abrangida pela palavra porneia ou fornicação usada por Jesus e pelos seus discípulos o discípulo Judas usou esta palavra ao se referir aos atos sexuais desnaturais dos homens de Sodoma e Gomorra e aí citam Judas 7 o homossexualismo causou ali a degradação que produziu um alto clamor de queixa e levou a Deus a destruir essas cidades e seus habitantes não era só o homossexualismo que a Bíblia diz a Bíblia diz que lá aquelas pessoas estavam envolvidas em muitas práticas mudou Deus de conceito desde então eles dizem não como eles sabem eles já estão aqui indo pelo caminho da indução de cada pessoa com isso eu não digo o que é certo o que é errado eu tenho meu parecer sobre esse assunto mas eu não vim aqui dar meu parecer eu vim aqui mostrar o que dizem as testemunhas de Jeová e como eles usam a neurolinguística para induzir as pessoas a pensar e aí diz por exemplo em 1 Coríntios 6, 9 10 a lista os homens que se deitam com homens entre os que se continuarem com tal prática não herdarão o reino de Deus também descrevendo o resultado para os que desonvam seus corpos com a impureza indo após a carne para o uso desnatural dela o apóstolo Paulo escreveu que eles ficaram violentamente inflamados na sua concuspiciências de uns para com os outros machos com machos praticando o que é obsceno e recebendo em si mesmos a plena recompensa que se devia ao seu erro Romanos capítulo 1 24 e 27 tais pessoas não só caem sob a condenação de Deus mas também recebem uma recompensa de corrupção mental e física por exemplo hoje há muita sífilis entre os homossexuais note a norma elevada estabelecida da palavra de Deus em vez de nos privar de algo bom protege-nos contra tal dano o que está fazendo aqui a organização das testemunhas de Jeová induzindo os seus adeptos a seguir o que diz Romanos 1 24 e 27 mas dando sua opinião pessoal do que eles acham desta prática hoje em dia cada pessoa deve decidir o que quero ou não quero fazer com isso eu não estou defendendo nenhuma prática nenhuma eu tenho meu parecer sobre isso eu 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 sou heterossexual como se diz eu sou mas as pessoas como seres humanos devem ser respeitadas e a opção sexual de cada pessoa é ela que vai render contas a Deus isso é assim isso é assim cada um levará a vida que ele quer levar e responderá porque é ele que renderá contas não uma organização nem eu vou responder por ninguém cada pessoa é responsável da sua vida depois este este capítulo diz o seguinte no parágrafo 15 quando o cônjuge de alguém se torna hoje culpado de tal fornicação ele rompe isso automaticamente ele rompe o vínculo marital eles dizem aqui que quando alguém comete fornicação ou adultério está quebrando já o vínculo marital pois o cônjuge inocente pode decidir sequer perdoar-lhe ou não quando se decide o divórcio o reconhecimento da autoridade respectiva do governo secular por parte do cristão fará com que ele dissolva o casamento de modo legal fazendo em base verídica e legal e aí eles citam romanos capítulo 13 1 e 2 que todos estejam sujeitos às autoridades superiores pois não há autoridade sem permissão de Deus hipócritas canalhas esse texto não se aplica nesse caso não se aplica nesse caso por que vocês então não se sujeitam às autoridades superiores por que vocês não se sujeitam às autoridades superiores por que quando as autoridades superiores decidem algo sobre vocês vocês então recorrem e vocês vão contra as autoridades por que vocês não votam por que não servem ao exército então por que vocês não saludam a bandeira embora lá no Chile vocês põem dentro do salão do reino mas aqui no matrimônio vocês estão se metendo não é não é assim quando a gente sai da torre de vigia a mente da gente abre não se torna permissivo porque eu não me tornei permissivo mas ao mesmo tempo eu sei da minha responsabilidade para com Deus ninguém tem que me dizer eu posso ler nas escrituras e chegar nas minhas conclusões e se um dia eu chego outra vez a formar uma família é eu e minha esposa que vamos decidir como serão nossas expressões de afeto dentro do nosso quarto e dentro das nossas relações sexuais não será uma organização é eu e minha futura esposa que decidiremos com minha consciência diante de Deus e a dela o que nós estivermos de acordo mutuamente não é uma organização que dirá esse tipo de sexo não esse tipo de sexo não eu tenho minha capacidade e minha futura esposa que talvez um dia tenha decidirá o que pode ou não pode fazer assim que você que é testemunha de Jeová e que se deixa levar por essa organização que aqui eles vão falar do sexo oral do sexo anal e de outras coisas em outras literaturas deles mas ultimamente eles não se atrevem mais a falar desses assuntos por quê? por que ultimamente esta organização está se mantendo um pouco afastada de falar tão abertamente desses assuntos porque se eles pegassem muito esporte em intrometer-se demais na vida matrimonial e no leito de cada matrimônio a perda de adeptos seria ainda muito maior muito maior e como somos uma empresa disfarçada de religião não estão mais se metendo nisso depois eles dizem que no parágrafo 17 diz as relações sexuais ocupam claramente um lugar devido na vida dos casados Deus providenciou isso como um meio pelo qual se pode ter filhos e também uma fonte de satisfação agradável para os pais não obstante ele adverte contra o abuso deste dom ele adverte do abuso deste dom Deus não adverte a pessoa para que ele não tenha prazer na sua vida sexual não Deus adverte a pessoa de não abusar de outra pessoa seja no sentido que for se eu tenho minha esposa e ela não quer determinadas práticas ou ela quer comigo e eu não desejo tem que ser respeitado mas se ambos querem a vida é deles e é eles que renderão conta a Deus não vocês testemunhas de Jeová para estarem opinando aqui em vista diz no 18 em vista da ênfase que se dá ao sexo na sociedade moderna como se vocês lá dentro de Betel não tivessem cheio de podridão como se nós não soubéssemos o que acontece dentro dos Betéis como nós lemos aqui de um pimo da sede mundial que os matrimônios se estão desfazendo lá de Warwick dentro de Betel e que está tendo alguns que estão sendo saindo de lá devido ao que descobrem o que acontece lá dentro não é? a podridão está lá dentro e vocês estão falando da vida das pessoas aqui fora eu como ancião cheguei escutar de esposas chorando porque se sentia com a consciência pesada porque vinha contar práticas sexuais que tinha eu dizia para 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 este é um assunto teu e de teu esposo nós não devemos entrar aí e eu cheguei a falar isso eu cheguei a falar isso por isso que Cristo me tirou de lá eu não servia para estar no meio dessa manipulação que está aí e aí dizem vista da ênfase que se dá ao sexo na sociedade moderna muitos jovens agora fala de jovens verificam que seu desejo de satisfação sexual é estimulado já antes de estarem em condições de se casar agora eles entram na adolescência para castigar a consciência dos adolescentes com respeito à sexualidade em resultado disso alguns procuram tirar prazer da excitação que eles próprios praticam com os órgãos sexuais isto é masturbação é correto e sábio fazer isso eu fui pesquisar um pouco cientificamente sobre este assunto tudo aquilo que se torna um vício ou uma uma adição pode ser prejudicial pode distorcionar a mente de uma pessoa com respeito ao que? ao sexo e depois quando essa pessoa chega a se casar vai buscar no matrimônio ou no seu marido ou na sua mulher aquilo que ele imaginou durante a prática da masturbação e da pornografia e então ele talvez não encontre porque aquilo não é real então ele vai ter problemas matrimoniais mas tanto médicos como pessoas entendidas do desenvolvimento humano demonstram que a prática da masturbação e aí dentro das testemunhas de Jeová praticamente quase todos na sua adolescência participaram e se masturbaram e aqueles que negam mentem mentem descaradamente tem os que não é óbvio não são todos mas esta organização usou este assunto e muitos os jovens perguntam para deixar muitos adolescentes com traumas para o resto da vida para o resto de sua vida com uma consciência pesada se sentindo culpado sempre por estar descobrindo sua própria sexualidade isto é uma atitude sectária assim que as testemunhas de Jeová e o sexo eles querem dominar a vida de seus adeptos e as dominam eles se metem dentro do leito conjugal eles proíbem determinadas práticas sexuais e em suas literaturas expõem sendo que essas práticas devem ser decididas por o marido e a esposa e não por ninguém mais o leito conjugal deve ser imaculado sim e uma maneira de mantê-lo imaculado é não levar os problemas ou a sua vida íntima a terceiros quando você faz isso você já está maculando o teu leito conjugal e é entre vocês que devem ser resolvidos a não ser que tenha violência ou abuso sexual aí sim é as autoridades correspondentes que tem que entrar no meio se tem uma violação se tem um abuso violência dentro do leito conjugal aí sim e que não este e que isso não esteja é é acontecendo com ninguém por favor mas se acontece e a pessoa se sente abusada deve ir as autoridades competentes não a anciãos de congregação esses não tem capacidade nenhuma de te ajudar muitos deles tem práticas piores em suas próprias casas muitos deles então não confie nesses homens por favor os peço busquem as autoridades competentes se você está sofrendo algum abuso nesse sentido agora eu vou chamar aqui a pessoa que que quer entrar e dar a opinião dela ela nunca foi casada mas ela disse Adriana eu gostaria de participar porque eu queria dar minha opinião como solteira e minha opinião sobre o que eu vivi nesta organização com respeito a este assunto e eu vou chamá-la aqui agora para que ela participe conosco vamos ver se ela pode nos atender vamos dar uma uma olhada querida bem-vinda desculpa o atraso porque o papo aqui estava longo e eu não podia cortar e agora nossa eu achei que você tivesse esquecido de mim não de jeito nenhum como que eu vou esquecer de você a Cris está aqui comigo a Cris está aqui comigo e ela é boa de papo e quando eu falei que hoje o assunto era as testemunhas de Jeová e o sexo ela falou eu quero dar minha opinião aí embora eu não sou casada eu sou solteira mas ela vai dar a opinião dela desde a visão feminina solteira dentro desta organização que sempre massacrou o assunto sexual para deixar todo mundo com a consciência pesada se sentindo culpados da sua sexualidade da sua maneira de ver as coisas e faz as pessoas terem transtornos mentais Cris eu deixei para que você entenda um pouco eu deixei claro que eu a minha opinião não estou dando eu estou dando o parecer das testemunhas de Jeová sobre o sexo eu li aqui sobre o livro Verdadeira Paz e Segurança página 145 capítulo 13 que ali falava o conceito o que eles falavam do adultério da imoralidade sexual eu também li passagens bíblicas que falam de sexo aonde Deus autorizou o sexo entre os seres humanos e também que o sexo não era solo para a procriação que era também um meio de prazer quando em provérbios ali se usam expressões que o homem e a mulher deviam desfrutar um do outro e ter carinho e afeto tudo isso que é uma coisa humana mas estou te colocando um pouco a par também falei sobre como eles se metem dentro do leito conjugal e sobre as práticas sexuais que o matrimônio tem e deixei claro que isso é uma questão pessoal que é uma coisa íntima quando a bíblia e as escrituras dizem que o leito conjugal seja imaculado se referia ao adultério não se referia a a prática que o matrimônio decide ter entre eles isso é uma coisa deles que eles tem que decidir obviamente se um deles não está de acordo com alguma coisa tem que se respeitar é óbvio é humano é a dignidade humana e que se não não deve haver violência nem abuso aí dentro estou te pondo um pouco a par de tudo que foi falado aqui mas que nenhuma organização tem o direito de entrar de entrar na intimidade mais íntima de um casal do que eles devem ou não devem fazer e que as esposas que normalmente são elas ou os maridos tampouco tem que ir nos anciãos levar os seus problemas conjugais se existe algum tipo de abuso dentro do matrimônio é as autoridades seculares que devem fazer cargo deste assunto se existe violência ou algo assim era isso Cris que eu abrangei aqui um pouquinho sobre o sexo eu não quis dizer aqui nada que nenhuma prática eu falei sobre o sexo oral o sexo anal que isso isso cada pessoa deve analisar sua consciência diante de Deus e cada matrimônio deve decidir quais são as práticas que eles decidem porque na verdade quem vai render contas a Deus são eles não é eu nem você nenhuma organização e com isso eu não estou nem apoiando e nem tirando apoio eu estou dizendo que cada pessoa tem que tomar sua decisão então eu queria escutar de você Cris que é uma mulher já de experiência de idade e que já escutou muitas você teve amizade com muitas mulheres casadas e tem que opinião Cris o que você acha da intromissão desta organização dentro da vida sexual do ser humano dos seus adeptos o que você acha disso Cris existe uma grande intromissão e isso já por si já não tem nada que ver com a dignidade do matrimônio porque se no matrimônio um e outro se pertencem e devem dar a devida consideração ao seu cônjuge até mesmo falar do sexo para terceiros ainda mais às vezes no caso de uma mulher diante de três homens é completamente fora da dignidade humana completamente fora as questões sexuais elas podem ser tratadas dentro do matrimônio e no máximo com o terapeuta sexual com o médico da parte ginecológica agora o que acontece é que as testemunhas de Jeová quando elas vão para o casamento muitas já vão muito despreparadas e aí lidam com questões pessoais que não combinam com o parceiro ou então o tabu deixa de faz com que eles deixem de conversar abertamente sobre sentimentos sobre experiências e isso se torna um problema né então pessoas podem viver dentro de um casamento anos e anos e anos sem nunca ter falado sobre sexo e isso gera uma grande frustração isso é eu também citei aqui que na literatura deles falava sobre a pornografia que é a pornografia e a masturbação que é um assunto bastante polêmico e eu me lembro na minha adolescência o sentimento de culpa que aqueles artigos os jovens perguntam colocava na maioria dos adolescentes da minha idade eu tenho vários amigos lá adolescentes da minha época meus primos todos da nossa época e eu disse aqui todos aí quase todos vou colocar aí 90% ou 95% da jumento se masturbou todos e o que acontece é que são hipócritas e enganaram e esta organização colocava um sentimento de culpa tão brutal na cabeça dos adolescentes que eles se sentiam culpados indignos se sentiam o pior do pior por quê? porque esta organização bloqueava bloqueava a sexualidade e o descobrimento da sexualidade de cada um eu também comentei Cris que tudo aquilo que se torna uma adição pode ser prejudicial quando algo se torna uma adição tanto seja a pornografia como a masturbação pode levar a um distorcionamento do que é realmente o sexo e isso os especialistas também afirmam mas também os especialistas afirmam que um descobrimento físico pessoal sexual na adolescência é essencial desde que isso não seja aditivo ou que seja algo descontrolado que não se possa controlar então não cabe a uma organização agora vir e dizer que o jovem é um impuro um indecente um imoral porque aconteceu algo e o pior é que eu lembro da entrevista aqui com o Gledson que expulsaram ele por isso expulsaram ele desassociaram ele então para que você veja como essa organização se mete no mais íntimo da vida humana e agora os chupadedo da vida sabem o que vão dizer? claro então tem que permitir tudo tem que deixar olha não é questão de permitir ou deixar tudo cada pessoa é que tem que decidir o que tem que fazer ou não na vida não é questão de vocês agora decidirem pelas pessoas se a pessoa não quer servir a Deus é problema dela se a pessoa não quer seguir as instruções da Bíblia é problema dela não é ninguém que tem que obrigar ninguém a fazer algo eu sim sigo as instruções Bíblicas eu sim creio em Cristo e em Deus é problema meu ninguém agora vai se meter na minha vida como eu não vou me meter na mão de quem quer ser homossexual é problema dele quer ser lésbica é problema dela cada um vai render contas significa que eu sou um permissivo? não significa que o ser humano tem que ser respeitado simplesmente nem mais nem menos sim ou não Cris? você está de acordo com isso? se não tiver também pode falar estou de acordo sim e eu estava lendo ainda agora antes de eu entrar aqui na live Eclesiastes 12 1 que diz assim lembra-te pô do teu grandioso criador nos dias da tua idade viril antes que passem a vir os dias calamitosos ou cheguem os anos em que dirás a gente não tenha grado neles então tudo que a juventude traz são experiências que o varão vigoroso ele vai aprendendo com a própria experiência né o corpo se transforma na pura verdade seria uma grande ignorância impor um tabu sobre essa diferença do corpo que a criança ela não percebe o corpo dela como um adolescente começa a perceber por conta das mudanças e isso é totalmente natural porque ele está preparando o corpo para a relação sexual para a idade madura né em que o corpo está pronto para gerar uma outra vida né ou mesmo para dar prazer e o livro de Cântico de Salomão ele está cheio dessas expressões que eu falei aqui de acerto eu falei sem tabu você vê que ali é sem tabu porque tanto a Solanita fala do sexo de uma maneira poética quanto o rei Salomão também fala né e aquilo ali é muito pouco é comentado nas reuniões não se comenta muito sobre isso ele tem vergonha de falar por quê? porque a liderança e a cúpula mantém este assunto como pode ver a maioria da antigamente antigamente se dizia era um ditado muito comum entre as testemunhas de Jeová e olha que contradição se dizia assim em algumas literaturas e alguns era comum escutar essa frase entre os irmãos lá né dizia assim a maioria das desassociações do mundo é por imoralidade sexual lembra disso Cris? pra mim isso é mentira nem lembra mentira eu acho que é pura mentira mas você lembra dessas expressões ou não? por quê? eu lembro isso já era uma indução da neurolinguística dizendo assim vocês tem que estar obedecendo baixo a nossa nosso mandado até como vocês desenvolvem tua sexualidade eles não estão preocupados com o que diz a bíblia não eles usam os textos da bíblia pra conveniência deles pra manter o gado baixo domínio e se sentindo culpado se eu consigo se eu tenho você como minha empregada por exemplo ou algo assim ou você a mim e eu te consigo manter culpada se sentindo indigna do teu salário sempre você vai estar sempre trabalhando pra mim como uma escrava como se o que eu te pago é um favor que eu estou fazendo sendo que você está trabalhando pra mim que nem escravo o mesmo sentido aplica a torre de vigia no assunto sexual eles põem o sexo como algo olha você fez qualquer coisa você vai ser expulso desassociado então todo mundo anda com medo de qualquer qualquer coisa sexual vai ser expulso da congregação e a expulsão vai vir a consequência do ostracismo da família e de todos os membros da congregação e era muito comum uma desassociação em seguida todo mundo está comentando o porquê foi desassociado o porquê olha e ainda vejo mais quando eles fazem esse tipo de PNL a respeito de que todo mundo que sai a maioria é por causa de moralidade sexual é uma maneira de dizer olha você não sai porque você é esclarecido porque você passou a pensar por si mesmo porque você discordou de algum algum inconveniente doutrinal não você só sai se você for imoral então o que acontece pessoa que sai como eu saí com 40 anos virgem eles provavelmente estão falando até agora isso para o cascete olha aí caluniadores caluniadores são olha eu falei isso aqui num vídeo eu falei o seguinte eu descobri as mentiras dessa organização eu era felizmente casado eu estava enganado porque eu pensava que minha ex-mulher me amava eu não me amava ela amava a posição que eu ocupava mas eu era feliz e tínhamos nós éramos felizes em todos os aspectos para ser sinceros e o que acontece acontece que quando eu descobri toda essa mentira e saí eu saí mesmo e não quis saber e escrevi a carta que eu já li aqui várias vezes eu falei num vídeo um dia cuidado com o que vocês falam de mim cuidado porque eu não saí porque eu saí para uma vida imoral não hein eu saí porque eu descobri a imoralidade da tua podridão torre de vigia então vocês que me conhecem e que conviveram comigo se eu ficar sabendo de uma calúnia sobre mim aí o bicho vai pegar mas de verdade mesmo porque é muito é a prática comum deles caluniar quem descobre as mentiras deles é falar a saiu porque está fazendo algo errado errado estão fazendo vocês bando de lixo hipócritas canalhas que defendem um abusador e guarda nos arquivos e depois está caluniando pessoas que saiu porque descobriu o lixo de vocês é isso então o que vocês fazem é usar o sexo como desculpa para deixar as pessoas se sentindo culpadas em vez de se meter lá no leito conjugal da família do matrimônio que deve ser imaculado cuida da imoralidade espiritual que vocês têm dentro do próprio estômago e coração de vocês cúpula asquerosa das testemunhas de Jeová que para mim chegou já muitas notícias de como lá dentro do corpo governante teve gente que gostava de dar balinha para a criança e que já morreu gostava de dar balinha para a criança e já morreu viu então não vem com conversa mole para o meu lado não o sexo foi criado por Deus e não foi só para procriar também foi por prazer senão não tinha colocado o prazer no homem e o prazer na mulher não tinha colocado se não fosse para sentir prazer e se não fosse para desfrutar deste dom que Deus deu assim que deixam de se meter nas práticas sexuais dos matrimônios bando de canalhas cuida da imoralidade espiritual de vocês vai Cris desculpa que eu fico nervoso é sobre o corpo humano é importante tanto o homem se conhecer quanto a mulher se conhecer esses dias eu estive na casa de uma amiga minha e a filha dela tem 13 anos e ela veio passar esse papo para adolescente falar de tudo e ficou olhando para nossa cara para ver se a gente fica chocada com o que ela fala e eu falei não eu nunca vi um orifício orgulhoso da parte traseira não me lembro de ter visto nunca troquei fralda de ninguém não vi e a menina começou a rir a gente falava daquilo e a mãe dela estava achando muito engraçada porque a mãe dela é testemunha de jantar e eu estava conversando com a menina na linguagem da garota sem o tabu sem criticá-la sem dizer nossa não pode falar seu não pode falar isso não uma coisa horrorosa de onde você está falando isso não se conversa disso não a gente estava conversando a menina estava puxando uma garota que vai para a escola e é muito mais vivida do que eu em relação ao sexo já está muito mais esperta porque deixou de ser testemunha de Jeová vê as coisas examina ela está bem esperta e aí a gente estava conversando sobre isso eu falei não não me lembro de ter visto aliás eu vi eu vi numa exposição aí a mãe dela ficou chocada como assim numa exposição eu falei assim não eu fui numa exposição de um artista amigo meu e uma das pessoas que estava expondo lá ele fez várias fotos desse orifício trazer o ano e montou uma pepa e eu vi vários me lembrei disso aí a gente caiu na gargalhada todo mundo riu quer dizer é uma coisa que pode ser pode ser dita de maneira leve que não precisa carregar um turbilhão de culpa de preconceito de medo é uma parte do seu corpo humano né é a vida mesmo é muito natural é a vida mesmo é muito natural que uma garota na adolescência um rapaz na adolescência queiram conhecer o seu corpo queiram se tocar isso que fala assim a mãe falou assim ah Cris mas ela minha filha ela entra pro banheiro com o espelho na mão falou assim olha não tem problema nenhum ela se conhecer até ponto elas conhecem claro porque eu me conheci e aí na boca entendeu uma coisa você que cresceu lá dentro e teve toda a tua juventude lá dentro você lembra da época desse sentimento de culpa que eles implantavam em nós quando éramos adolescentes você lembra como você viveu essa época Cris porque entre os homens este assunto os homens são quando somos jovens os amigos mais íntimos falamos disso aí os amigos mas era muito no silêncio eu tinha três quatro amigos mesmo lá da minha idade que nós conversávamos sobre essas coisas mas eu só fui descobrir eu só fui descobrir como nascia uma criança como era uma relação sexual quando eu tinha 10 anos de idade olha só eu só descobri o que era uma relação sexual quando eu tinha 10 anos de idade eu vou explicar como foi eu estava jogando bola num campinho com meus amigos isso meu pai e minha mãe nunca souberam porque meu pai e minha mãe são daquela época que pela educação deles eles nunca falaram de sexo comigo era um tabu isso aí tudo que eu aprendi sobre sexo foi por minha conta na escola por aí eu não eu não aprendi de meus pais porque eles foram educados assim e era assim era assim como que eu fiquei sabendo como nascia uma criança nós estávamos jogando bola e um dos meus colegas de um campinho de terra nós estávamos jogando bola e um dos meus colegas encontrou uma folha uma página de uma revista pornográfica e eu tinha 10 anos ele veio e mostrou aquilo pra mim quando ele mostrou aquilo pra mim eu vou ser sincero eu fiquei tão chocado do que eu ouvi daquela imagem que eu cheguei na minha casa eu fiquei eu tinha 10 anos de idade eu fiquei uma semana que eu olhava eu olhava a minha mãe eu não acreditava eu falava meu Deus do céu não é possível que isso seja assim imagina como era a sexualidade da infância daquela época imagina hoje em dia as crianças aí de 8 9 já sabem tudo já sabem tudo já sabem tudo infelizmente alguns recebem informações distorcionadas mal informados mas não agora existem pais e também instrutores e profissionais até mesmo na escola que direcionam a sexualidade das crianças mostrando o que é o corpo humano eu lembro quando na escola se tratava do corpo humano aquele tabu aquela vergonha que nós ficávamos todos na classe quando a professora mostrava como eram os órgãos do corpo humano isso acontecia existia um tabu na minha época eu não sei agora exatamente como é mas na minha época sim mas nós não estamos falando só disso nós estamos falando do que a torre de vigia fazia com esse assunto e você cresceu nessa época como era pra você como mulher e adolescente e jovem viver aquela época Cris como foi? eu era uma boboca minha irmã era dois anos e meio mais velha que eu e ela era muito mais esperta porque na escola ela teve a sorte de que a professora falou de sexo muito cedo um dia a gente estava no carro a gente estava fazendo uma viagem pra região dos lagos meu pai minha mãe na frente eu e minha irmã atrás minha irmã tinha ido numa excursão ao museu do índio aí ela voltou contando na viagem mãe, mãe você sabe como é que a mulher a mulher indígena tem filho a índia tem filho aí minha mãe hum que é aquela coisa meu pai minha mãe era hum falava nada ela ela fica de cócoras e o bebê sai pela pepeca aí eu ai que nojo quer dizer eu era mais de boboca um ano e meio mais velha que minha irmã era mais boboca do que ela ai meu deus que nojo fiz assim a minha mãe falou assim mas não é só um índio não todas as mulheres eu falei o que? aí você vê que idade você tinha? a dificuldade da nossa criação a nossa criação já era assim que idade você tinha Cris nessa época? ah eu devia uns nove para dez a sua idade assim mais ou menos minha irmã era mais nova do que eu foi um ano e meio quase em dois então agora você vê Cris depois o aspecto que eu queria destacar muito é como esta organização usava usa né esta esta pressão sobre o assunto sexo é desde a infância mais até chegar a se meter dentro da cama dos casais e isso para mim me parece um abuso total de autoridade total olha Adriano você já ficou eu já fiquei porque eu fui ancião de congregação e eu citei aqui de uma que falou para mim que ela destruiu o matrimônio dela teve uma pessoa que um dia eu vou entrevistar aqui ela falou para mim Adriano eu destruí meu matrimônio porque agora é viúva ela disse eu destruí meu matrimônio porque ainda que eu quisesse a organização colocava tanta coisa na minha cabeça que eu privava meu marido de muitas coisas que até eu queria mas eu não fazia por causa da organização porque a Bíblia não falava nada disso olha eu tenho sorte de que esta minha comadre a mãe dessa menina que eu estou contando de três anos está ruim? está dando eco? não? está bom está certo está escutando bem essa a mãe dela não faz ideia ela está pouco lê pouco então ela não sabe também o que a organização diz ou deixa de dizer ela é livre com o marido dela felicíssima ela faz as coisas dela livre e nem sabe se a organização fala a ou b deixa quieto deixa ela viver a vida dela feliz que é assim que deveria ser realmente mas eu me lembro de um livro livro família sim o segredo de uma vida familiar sim é feliz há muitos anos atrás era um livro verde sim ele era um dos poucos livros um dos poucos livros que falava da questão sexual e o capítulo que dizia que é óbvio que era de uma ótica machista mas que dizia que o prazer do marido estava condicionado às reações da esposa só isso também não entrava em mais detalhe nenhum né mas eu me imaginava eu com 17, 18 anos ainda popocona o que aquilo queria dizer né e com 17 para 18 anos eu estava na época de namorar eu acho que deveria se eles não fossem tão hipócritas deveria haver uma escola de adolescentes só para os adolescentes entendeu para não ter que falar da tribuna de certos assuntos que criança pequena não está pronta para ouvir e deixar de falar a coisa um pouco mais aprofundada para quem precisa ouvir né então por exemplo testemunha de Jeová não tem curso de noivos então vai o casalzinho o rapazinho a mocinha que nunca ficaram juntos porque sempre tinha que levar uma vela junto para namorar aí vai casa totalmente inexperiente né não se conhecem o seu próprio corpo vai conhecer o outro não vai né não sabe que o corpo ele é uma fonte de prazeres é o playground né e aí ficam só cheios de culpa e o pior é quando ainda vão para os anciãos falar fiz isso fiz aquilo né aí aí você perde completamente a tua dignidade né quando o marido vai delatar a esposa quando a esposa vai delatar o marido isso é a coisa mais horrorosa que pode existir isso é profana né pra mim profana totalmente o matrimônio é é profana o matrimônio pra mim olha pra mim Cris pra mim já é um adultério já é uma traição um adultério moral quando tanto o marido como a esposa começa a falar com os anciãos do que está acontecendo no seu matrimônio pra mim já é um adultério moral e espiritual isso aconteceu no meu caso eu pra mim me considero eu me considero totalmente livre porque eu sempre mantive o meu matrimônio baixo sete chaves quando eu percebi que eu estava sendo moralmente porque fisicamente não foi não posso dizer porque eu não fui mas moralmente eu estava sendo traído dentro do meu matrimônio pra mim ali acabou a história entende e os anciãos de congregação são tão hipócritas que muitos deles ao escutar as esposas as mulheres de outros começam a dar corda pra ver se conseguem descobrir intimidades e vão dando corda muitos são sádicos são imorais e começam a dar corda pra escutar e se recriar na mente as barbaridades que devem recriar então não estou falando que são todos hein Cris porque tem anciãos lá que estão enganados que são boa gente mas tem alguns que gostam da coisa que gostam de escutar histórias que gostam então pra esses é que eu estou dizendo isso eu tive relatos de várias irmãs solteiras 15 16 anos que quando chegou nessa fase tiveram uma relação com o namorado e foram contar pros anciãos foram massacradas na comissão com aqueles homens com os olhares lascivos fazendo perguntas absurdas e muitas delas deram expostas e foram embora dali e falaram eu não vou autoconaviar não foi nem pelo teclado da da comunicação foi pela maneira como que eles me trataram ali com aquela lascivia querendo saber mais e mais detalhes obviamente eles estavam se masturbando da história da garota de 15 anos 16 anos então assim é uma falta de respeito uma falta de o sexo Adriano o sexo é sagrado existem existem comunidades no mundo que tratam o sexo como sagrado o próprio Kama Sutra ele é o sexo sagrado então assim estudar sobre o sexo não significa que você está sendo imoral conhecer o seu corpo não significa que você está sendo imoral conhecer o corpo do marido ou da esposa não tem nada que ver com imoralidade absoluta é o corpo é um órgão como é o cérebro o olho o ouvido a mão o pé ele tem uma funcionalidade conhecer essa fisiologia e essa anatomia é necessária por quê? porque é um órgão útil ele é tão útil quanto a gente está conversando aqui a gente está usando a boca o ouvido para ouvir a mão para gesticular os órgãos sexuais eles têm uma vida útil eles são úteis então é importante saber que não é só pela utilidade do filho ou de gerar uma prole não ele tem uma utilidade em gerar prazer olha o que eu acho interessante quando é que quando é que o beijo ele se torna preponderante num casal quando as palavras já não dizem tudo aí o beijo diz algo mais e quando o sexo se torna preponderante quando o beijo já não diz tudo é necessário um elo maior então é simples assim é uma questão de intimidade e de proximidade só isso tanto que a gente pode ver que o casamento por escrito ele foi uma instituição muito superior muito posterior né? quando Deus uniu o homem e a mulher ele deu um para o outro para que um desfrutasse do outro a questão da documentação isso foi uma questão imposta muito tempo depois não, eles usam romanos que eu citei aqui eles usam romanos para dizer que tem que estar sujeito às autoridades superiores sendo hipócritas porque eles mesmos muitas vezes não se sujeitam às autoridades superiores em muitas coisas só que a união estabelecida por Deus não tinha nada que ver com documentação Abraão se uniu com Sara não tinha nada de documentação né? Jacó também se uniu e não teve nada de documentação pelo meio tinha acordos entre homens e pessoas e se acabou e com Deus obviamente agora uma coisa Cris que eu quero destacar bem deste assunto é que aqui nós não estamos dizendo que tudo vale que tudo não, não, não não é isso que nós estamos transmitindo aqui o que eu estou transmitindo aqui é a intromissão das testemunhas de Jeová da sua cúpula da sua diretiva naquilo que é pessoal e imaculado de cada matrimônio ou de cada pessoa que é sua vida sexual e eles usam como a desculpa manipulando textos bíblicos para dizer o que eles querem e como querem dominar a vida sexual de cada pessoa é isso que eu quero que fique claro aqui e a tua prática sexual você matrimônio que está me escutando cabe a vocês dois decidirem de comum acordo o que vocês querem ou não querem fazer nas tuas vidas são vocês que responderão diante de Deus se o que vocês estão fazendo mantém a tua consciência limpa ou não é vocês que decidem o que querem fazer com os teus corpos porque vocês renderão contas não uma organização estes anciãos não tem nenhum direito de saber da vida de vocês sexuais nenhum e esta organização não tem nenhum direito de se meter no leito conjugal de ninguém essa sim é minha opinião esta sim é minha opinião o resto para mim conversa mole pode falar Cris por favor Adriano tinha um livro que a gente estudava antes que os jovens perguntam chamava a juventude o melhor modo de usufruí-la e ali tem uma listinha já naquela época das práticas erradas e falava claramente da masturbação estava escrito lá a palavra da masturbação e descrevia o que que era aí eu estava no território uma irmã tinha um filho de sei lá 11, 12 anos e um dia ela pegou o menino se masturbando e levou o garoto para os anciãos olha o absurdo aí o garoto falou que não queria mais estudar o garoto era novinho não queria mais estudar e perguntar onde a gente aprendeu isso ele falou aprendi no meu estudo porque estava lá no meu livro e eu tive curiosidade quer dizer olha que falta de maturidade das pessoas idosas mais idosas e mais experientes até a mãe dele de levar o problema que era íntimo do garoto deveria ser tratado no máximo pela mãe humilhação levar uma criança diante dos anciãos para ele confessar o que que estava acontecendo antes que ele aprendeu isso ele falou aprendi no meu estudo agora Cris você lembra aqui da experiência eu conto-nos a sua história de Janine que com 10 aninhos foi abusada pelo padrasto de 36, 37 anos levaram essa menina de 10 anos numa comissão judicativa diante do abusador a mãe disse que ela era que instigava o abusador e os anciãos o que fizeram é proibir a menina até de comentar com 10 aninhos você lembra disso da barbaridade essa olha chocante você até botou o caso de Janine chocante horrível aquilo horrível o que fizeram com essa garota imagina o trauma que ela tem até hoje isso é pra você ver como que as testemunhas de Jeová encaram o assunto sexo agora outra coisa é eu entrei antes de fazer esse vídeo aqui hoje eu entrei num fórum sobre o sexo e as testemunhas de Jeová porque eu queria ver opiniões de todos os tipos opiniões tanto desta organização como opinião de pessoas que saíram dali e o que passam por suas cabeças e o que sofreram devido a este assunto um fórum e ali estava cheio de comentários de mulheres porque a mulher tem a sua sexualidade um pouco mais complexa que o homem o homem sempre chega ao prazer facilmente a mulher necessita é um pouco mais complexo a sexualidade da mulher e ao mesmo tempo não mas ali naquele fórum se dizia algumas mulheres de 50 40 35 anos que nunca sentiram um orgasmo só pra você ter uma ideia porque porque foram condicionadas por esta organização a buscar no sexo simplesmente a procriação e que tudo é errado então como não conheceram os seus próprios corpos não chegaram a nem conhecer o que é um orgasmo ou o prazer sexual que se pode proporcionar porque foi posto por Deus se foi posto por Deus não é pecado e nem é sujo só que na organização parece que eles falam olha deixa eu contar que isso é uma coisa legal quando eu saí da organização tá me ouvindo? tô te ouvindo sim claro tá me ouvindo? claro que sim tá me ouvindo? eu tô mas lá tava melhor a conexão parece que tá cortando um pouco agora agora melhorou melhorou quando eu saí da organização eu fui me afastando de fininho né quando eu vi que quando eu vi que o buraco era mais embaixo eu falei epa eu com 40 anos eu já tinha um namorado tive um namorado com 24 anos foi o primeiro beijo na boca que eu dei tinha 24 anos sim e era boboa né era boboca né minha irmã já tinha até casado quando eu fui dar o meu primeiro beijo na boca minha irmã mais nova do que era mais esperta mas era normal ela não era uma esperteza ela não era uma pessoa é por ser mais jovem não tô querendo dizer que ela fosse mais que ela fosse moral não ela sabia que ela conhecia o corpo dela ela queria casar queria ter filhos e pronto só isso é uma pessoa mais normal do que eu né o que não é normal é você dar o primeiro beijo com 24 anos e ficar 20 até os 46 isso não é normal mas o que que aconteceu quando eu cheguei aos 40 que eu já tinha visto ali o mapa da configuração da organização que aquilo dali não tinha espírito santo eu comecei a me questionar várias outras coisas inclusive a questão da sexualidade por quê eu fiquei pensando assim gente peraí eu não sou feia eu não sou burra né eu não sou uma pessoa que mora ali na rua eu não eu tenho alguma cultura não é possível que eu não seja desejada que eu fique esses anos todos sem algum pretendente achei estranho mas tinha irmãs em situação pior do que eu eu tava na congregação já com esses questionamentos todos e vi duas irmãs paradas em frente ao balcão de literatura e eu sempre muito alegre muito extrovertida e elas estavam com aquelas que eram assim desincha a vida de Marilena arrependida aí na hora bateu assim gente será que essas irmãs já beijaram na boca será que elas já tiveram namorado vou perguntar aí eu cheguei pras duas não tinha muita intimidade nunca tinha falado disso mas eram da minha congregação e eu perguntei oi meninas como é que vocês estão tudo bem e aí vocês já tiveram namorado não 50 anos não olha aí mas a gente fala assim de infeliz coitada eu falei vocês já beijaram na boca não sabe por que Cris acontece isso querida porque muitos eu escutei muita gente comentando dentro da organização não eu vou esperar o novo mundo lá eu vou casar no novo mundo eu vou casar o novo mundo mentiroso que eles inventaram o novo mundo de enganos que eles inventaram então claro condicionou a vida de pessoas inteira a vida inteira de pessoas mas não é só a questão do novo mundo a questão é que a mulher não conhecendo a sua sexualidade ela deixa muitas vezes de ser sensual porque eu não conhecia tão bem a minha sexualidade assim mas eu sempre fui muito sensual desde meus 18 anos era uma boboca mas eu era sensual então o que acontece isso me preocupava porque olhando para elas elas eram dois sacos de batata elas não tinham sensualidade coitadas né mas não era o meu caso eu era sempre você arrumava maquiada cabelo arrumado a unha pintada né eu usava uma roupa bonita que não era um saco de batata não era uma coisa era uma eu andava bem bem vestida bem arrumada e eu me perguntava assim gente tem alguma coisa estranha não quero isso não quero ficar até os 50 anos assim não aí quando eu tinha 40 eu falei assim peraí se eu não correr agora quanto tempo porque eu já tinha visto que eu tinha perdido era muito tempo eu estava entrei numa furada falei assim eu não vou ter filhos então tenho que ver agora tenho que querer casar agora aí comecei um irmão me pediu em namoro a gente começou a namorar aí vieram os anciãos em cima dizendo que o irmão estava errado que ele tinha que ir até eles primeiro pedir permissão eu falei assim peraí irmão eu tenho 40 anos será que eu não posso eu dizer se eu quero ou não quero namorar com um irmão que já é maduro que me pediu em namoro né estranho isso aí não não ele não podia ele não podia fazer isso ele tinha que perguntar pra gente você tem que convocar uma uma comissão eu falei convocar o que? ele falou você tem que convocar uma comissão chamar ele pra comissão eu falei por que eu vou chamar o irmão pra comissão? eu não sei o que que passava na cabeça deles eu não sei se era calúnia eu não sei eu realmente não consigo entender eu dei uns beijos na boca do irmão não aconteceu nada além outra coisa que eu falei pro irmão irmão olha só eu tenho 40 anos eu fui criada aqui eu tenho princípios de pai e mãe minha mãe minha avó minhas tias minha irmã são mulheres de um homem só eu posso dizer não se a tentação vier aliás aliás eu tenho que dizer não porque a tentação ela é uma prova da minha fé então por que que eu não vou namorar? qual é o problema? por que que eu não posso namorar esse irmão? bom, tudo bem foi um auê tá? foi um auê o irmão no final das contas eu mandei o irmão embora que o dia já estava azul crinado na cabeça namorei mais uns 3 ou 4 da congregação e falei não, não vai não vai e aí eu conheci uma outra pessoa por acaso que era que era de São Paulo sim e aí a gente começou a namorar ele não era cristão sim a gente namorou 4 anos 4 anos sabe o que ele dizia pra mim? o que? não posso tocar em você senão o Jeová manda um raio na minha cabeça olha aí esse era o mundano esse era o mundano olha aí você vê que coisa mas é isso Cris uma coisa, querida eu queria hoje eu avisei de manhã no pequeno vídeo que eu fiz que eu queria tratar desse assunto de uma maneira muito respeitosa digna correta que é um assunto que chama atenção quando tem a palavra sexo pelo meio chama atenção mas espero que tenha transmitido a todos vocês deste canal junto com a Cris aqui o que esta organização faz e o que ela transmite com respeito a este assunto que não tem nada de sujo a sujeira vem em mentes deturpadas que levam este assunto para um caminho que não é aquele que nós transmitimos aqui o sexo é uma instituição um presente que foi dado a nós aonde podemos extrair tanto a procriação como momentos de felicidade e prazer um presente dado por nosso criador que deu tanto ao homem como a mulher e este é um assunto pessoal nenhuma organização nenhum corpo de anciãos nenhum superintendente de circuito nenhum corpo governante está autorizado a se meter na tua vida sexual ou dentro da tua casa dentro do teu leito conjugal esta sim é minha opinião e quero deixar claro aqui assim que as testemunhas de Jeová e o sexo tem muito o que falar se metem demais na vida das pessoas e são responsáveis de ter acabado com muitos matrimônios por colocar culpas e mais culpas na cabeça das pessoas sexo não é pra se culpar é pra se desfrutar dentro daquilo que o casal decide e você adolescente não se culpe por descobrir o teu corpo só não faça disso uma adição nem que prejudique aquilo que o teu futuro pode te deparar estude busque uma carreira ocupe tua mente também com coisas boas mas o sexo também faz uma parte importante da tua adolescência e da tua vida assim que desfrute da vida que é o melhor caminho a seguir Deus está aí nos criou assim porque queria a nossa felicidade assim que Cris se você quiser dar umas últimas palavras porque o vídeo já vai por uma hora trinta e seis pode dedicar porque gostei demais da tua participação pra aquelas que estão aí reprimidas devido a esta organização coitada dessas amigas realmente acho que você tem que dar uma volta com você e beijar muito na boca é bom beijar na boca gente é ótimo beijar bastante Cris sempre com as dela assim que esperamos que com este vídeo não tenhamos ofendido a ninguém não era nosso objetivo era simplesmente transmitir o parecer eu li aqui do que diz a testemunha de Jeová mas também da realidade do que é o sexo na vida de um ser humano é algo natural normal tá bem assim que tanto Cris como a todos vocês recebam o nosso carinho né Cris nosso amor nosso nosso sentimento mais puro e que desfrutem da vida e sejam felizes todos nós temos um objetivo na vida Deus nos deu metas a cumprir e a vida é bonita ela é bela assim que recebam tanto de mim sintam-se queridos por mim abraçados e amados porque eu me sinto querido e amado por vocês e recebam tanto da Cris como de mim recebam o que Cris um beijinho um bem no seu coração e até o próximo vídeo tchau 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 tchau